Vai pedir o Conca, pediu, recebeu na entrada na área, com o astro pro Conca, pro Gondol, vai fazer essa, é o goleiro, bateu, gol! É do Fluminense, Gondol! Aos 16 minutos do segundo tempo no Maracanã! Na jogada do Conca, pela meia esquerda, trabalhou na entrada na área, com o astro, protegeu, trabalho perfeito, assistência ótima, com a super e com o afeto, o passe no meio do Leandro Almeida, e também do Marcos, o Dodô apareceu, aí ele não perdoa, tirou do Edson, a saída do goleiro do Gal e meteu lá dentro! Na frente, o Fluminense no Maracanã, Dodô, ele é rei, ele é rei, ele é rei, emoção do tricolor, carioca, pela primeira vez, agora no Maracanã tem... Fluminense! Fluminense! Um de Dodô! Atlético! Zero detalhe, Hércules Santos!